Durante os seis dias de jogos, aqui em Brasília foram registradas 171 ocorrências, sendo 77 extravios, 21 furtos, 15 acidentes de trânsito e 3 de tráfico de drogas. Sete cambistas foram presos e liberados na sequência. Dentro do Mané Garrincha, foram registrados pouquíssimos incidentes. O mais grave deles foi a invasão do campo por um torcedor durante a partida entre Brasil e Iraque. A BIM trabalha de forma muito integrada com a Secretaria de Segurança Pública aqui no DF e também nos outros estados. Então, quando chegamos no momento de um grande evento como esse, nós damos continuidade a esse tipo de parceria em trabalhos específicos que redundam no aumento de segurança da sociedade durante o evento. Então, tudo o que nós planejamos foi executado de forma muito bem feita e temos orgulho de dizer que informamos tudo o que deveria ser informado. Não houve nenhum detalhe que escapou aos nossos olhos nessa Olimpíada, semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo. O esquema de segurança para a Olimpíada do Rio de Janeiro é a maior operação já feita no Brasil. Mais de 20 instituições estão trabalhando juntas, incluindo segurança pública, forças armadas e defesa civil. É também a maior operação de cooperação policial internacional do mundo. 55 países participam com 250 policiais. De Brasília, Gabriela Noronha. Obrigada.